A iniciativa de um morador está ajudando a deixar mais verde a paisagem da orla de Brasília Teimosa. Pneus velhos viram canteiros para mudas de vários tipos de plantas. A iniciativa de plantar as árvores foi do vigilante Willams. Minha filha estava andando aqui no calçamento, tinha muito lixo. Eu decidi mudar, fazer alguma atitude no nosso bairro de plantio, cultivar o nosso meio ambiente. A orla suja traz mais sujeira e é péssima para a nossa comunidade. Morador do Pina há 36 anos, ele também conta com a ajuda de outras pessoas do bairro. Nós trouxemos as mudas e começamos a plantar porque a gente se sente melhor com o verde e a sombra é muito bom para a gente. A gente tem que estar sempre aqui botando água, limpando, porque tem pessoas que vêm de fora para degradar nosso lugar. E é muito difícil a gente tentar limpar e deixar tudo em ordem. O projeto Sem Fins Lucrativos já existe há dois anos. O Willams replantou cerca de 200 mudas por aqui. Eu tenho plantado aqui coração de negro, muda de pé de coco e também está vindo aí o pé de caju. Para fazer o trabalho, ele pedala até 50 quilômetros atrás de pneus velhos. Eu trabalho de bicicleta, vou pela orla aqui de Boa Viagem. Quando eu vejo uma borracharia, eu levo todos os pneus para lá, para o galpão. Aí na volta eu trago de carro, né? Algo maravilhoso ver o plantio de toda essa extensão da orla de Brasília Temosa. E as pessoas também ajudarem a cultivar, botar água e fazer esse trabalho social também, junto comigo. Felipe e a esposa aprovaram a iniciativa e a sombrinha deixada pelas folhas do coqueiro. É bom para todo mundo, né? E muda muito o aspecto da orla porque estava muito morgado, não tinha planta, não tinha nada. E ficou mais bonito, né? Mais charmoso.